verdadeiro se não houver possibilidade do erro como é que você vai acertar se você não tem a chance de errar? então Deus diz, vai ficar aí e eu quero ver você obedecer livremente de uma forma livre de uma forma espontânea então você tem a situação na qual quando o inimigo chega para tentar a erva, ele diz você não pode comer de nenhuma aí quando ele diz, você não pode comer de nenhuma, ele diz, não eu não posso comer nem tocar pronto, aí entra o acréscimo Deus tinha dito para Adão, não pode comer tocar já é só pressuposto mas aí ela já vai trazer o acréscimo e é no acréscimo onde ele trabalha onde ele consegue um gancho então você tem que tomar cuidado com astúcias do inimigo, distorcendo as coisas de Deus e aí e aí E aí